Bem-vindo ao canal de YouTube da Câmara de Comércio e Indústria Portugal, Hong Kong. Em mais um depoimento histórico da vida do Dr. Stanley Oh, tivemos connosco, desta vez, o Dr. Jorge Ferre Ribeiro. Fique connosco, veja este vídeo, cultive-se. Aproveite! Sr. Dr. Jorge Ferre Ribeiro, muito obrigado por prestar também o seu depoimento. Nós hoje gostaríamos, em primeiro lugar, de saber, na sua perspectiva, quem foi Stanley Oh. Muito bem. Olhe, por razões de ordem mediática e, de certa maneira, com todo sentido, o Dr. Stanley Oh foi sempre referido, ou é referido, digamos, como um grande investidor no setor do jogo. Um multibilionário do jogo. Essa é, digamos, a narrativa principal em relação ao Dr. Stanley Oh. Mas está muito longe, está muito longe, de corresponder exatamente à pessoa que ele foi, aquilo que ele fez e o que é que ele pode representar. Eu gostaria, independentemente dessa narrativa tradicional, eu gostaria de começar por referir um aspecto muitíssimo importante da sua personalidade, que tem a ver com a filantropia, precisamente, e com o Mecenato. E eu tenho a impressão, várias vezes, tenho a perceção de que nem sempre essas qualidades de filantropia e de Mecenato têm sido referidas com o mesmo destaque com que se faz automaticamente, digamos, a ligação do Dr. Stanley Oh apenas com a indústria do jogo. Porque há uma razão muito concreta para isso, que é a dimensão da filantropia e a dimensão do Mecenato. E por isso é que isto tem um relevo fora do comum. Eu não me estou a referir a centenas ou milhares de ações de filantropia e de Mecenato junto da sociedade civil, instituições de caridade, instituições ligadas às artes, ligadas à cultura, ligadas à solidariedade social. Porque essa, digamos, essa componente foi uma constante da vida dele permanentemente e ele fez centenas ou milhares de doações para esse tipo de entidades. Agora, há dois pilares. Há dois pilares. Um pilar é a Fundação Oriente e outro pilar é a Fundação Macau. E aqui o nível de filantropia e de Mecenato é gigantesco. É gigantesco porque o Dr. Stanley Yeo foi precisamente o percursor de um conceito de filantropia relacionado com as receitas do jogo. Ou seja, ele abdicou em negociações com o governo de Macau, com o governo da República Popular da China e com o governo português, abdicou, digamos, de uma parte das receitas do jogo, na altura que ele tinha, digamos, o monopólio do jogo, a favor da filantropia. Ou seja... Por iniciativa dele. Por iniciativa dele. No âmbito e no contexto de uma negociação, seja com o governo português, seja com o governo de Macau, seja com o governo da República Popular da China. E, portanto, essa dimensão da filantropia é que merece ser referida. Por exemplo, no caso da Fundação Oriente, se não me falha a memória, digamos, essa filantropia significou 400 milhões de euros. No caso da Fundação Oriente. Ou seja, a Fundação Oriente, desde a altura que foi constituída até a altura da transferência de Macau para a República Popular da China, recebeu contribuições oriundas da Sociedade de Jogos de Macau, ou melhor, da STDN, contribuições que representavam uma percentagem da receita bruta do jogo, por iniciativa dele. É claro que depois houve negociações bilaterais e interlaterais com os respectivos governos, mas por iniciativa e aceitação da parte dele. E, portanto, isto significou, em termos líquidos, uma contribuição para o caso da Fundação Oriente, durante um determinado período de tempo, num valor de 400 milhões de euros. Bem, no caso da Fundação Macau, o mesmo princípio continuou, e a Fundação Macau continua a receber, portanto, uma percentagem da receita bruta do jogo em Macau. E, portanto, se no caso da Fundação Oriente representou, durante alguns anos, 400 milhões de euros, podemos ter uma ideia, digamos, do que é que aquilo representou para a Fundação Macau, que, aliás, faz da Fundação Macau uma das instituições do setor mais relevante da Ásia. E, portanto, essa componente, digamos, é uma componente que é uma referência, é um pilar do seu espírito filantropo, do seu espírito mecenato, e, digamos, com alguma visão, ou, aliás, com alguma perspectiva visionária daquilo que poderia ser. Portanto, há, digamos, uma componente na vida constante do Dr. Stanley Hill, para além da sua atividade, digamos, como investidor no setor do jogo, mas há uma componente de filantropia e mecenato que é de grande relevância. Para além, como eu disse, pequenas doações, ou médias doações, ou mesmo até grandes doações, que foram feitas, digamos, durante a vida dele. Mas esses dois pilares, são dois pilares de referência. Portanto, eu gostaria de sublinhar, digamos, e aquilo que mais me impressionou a mim, em termos pessoais, conheci o Dr. Stanley Hill, que já vai para três anos, aproximadamente. Em que ano em que conheceu o ano? Em 1987, foi quando eu conheci. E, portanto, enfim, eu percebo, digamos, a mediatização multimilionária no setor do jogo, mas a sua personalidade vai muito para além dessa situação. Este é o primeiro ponto. E desde 1987 até aos dias de hoje, pode-nos contar um bocadinho, desde o momento em que o conheceu, e todos os anos em que trabalharam também juntos, tiveram vários projetos que também são conhecidos, pode-nos contar um bocadinho também dessa história? Com certeza. Aí temos uma outra perspectiva. Os negócios. O Dr. Stanley Hill, temos uma outra perspectiva, para além do setor dos jogos. Para além do setor dos jogos. E, nesse aspecto, essa perspectiva é, na minha opinião, é mais relevante do que a própria atividade que ele desenvolveu no setor dos jogos. Ou seja, o Dr. Stanley Hill foi sempre um grande amigo de Portugal. E foi sempre um grande amigo da República Popular da China. Respeitou-se sempre o governo da República Popular da China. E fez tudo o que era possível ele fazer para a aproximação, não só política, não só política, mas também, sob o ponto de vista dos negócios, e sob o ponto de vista dos investimentos, procurou sempre, digamos, ter uma postura de aproximação entre a República Popular da China e Portugal. E aí está, mais uma outra faceta, mais uma outra faceta, do Dr. Stanley Hill, que não tem sido amplificada da forma mais adequada e relevante. Lá voltamos à questão mediática, digamos, da sua identificação ao setor do jogo. Sem dúvida, eu posso lhe dizer que fiz muita investigação, e realmente é só o jogo. Sem conta, encontrei-se muito pouco sobre a vida, mesmo perceber a idade que ele tinha em determinadas alturas. A história é interessantíssima, atravessa um século. E realmente é muito difícil encontrar a informação sobre esses aspectos que não tenham a ver com o jogo. Muito bem. Pois, mas a realidade é que, digamos, a importância e a influência que ele teve nestas outras áreas que já vamos falar, é tão relevante, ou até numa determinada perspectiva, mais relevante que a própria atividade do jogo. E vamos começar, por exemplo, por Macau. Quando se lançou o programa de infraestruturas em Macau, que foi um programa, digamos, muito, muito ambicioso em Macau, isto anos antes, digamos, da integração de Macau na República Popular da China, o Dr. Stanley O desenvolveu muitos contactos a nível político com a República Popular da China para haver um programa, digamos, de infraestruturas em Macau que, de certa forma, preparasse Macau de uma forma mais adequada para o próprio processo de integração de Macau na República Popular da China. E esse programa de infraestruturas foi sempre feito e executado de uma forma triangular. Ou seja, foi executado com interesses da República Popular da China, ou seja, grandes companhias detidas a 100% pelos Estados chinês, o que significa que eram as maiores companhias do mercado chinês, em articulação com interesses de Macau e em articulação com interesses portugueses. E, nesse sentido, nós estamos a falar de infraestruturas que, de uma forma inequívoca, traçam aquilo que é o perfil de Macau. Podemos começar, por exemplo, pelo Porto de Águas Profundas, o Porto de Caó, em que houve, efetivamente, uma parceria aluso-chinesa, na qual eu estive envolvido. Eu estou a falar de projetos em que, pessoalmente, estive envolvido. E ele foi sempre um defensor, digamos, de uma interferência dos interesses económicos e financeiros portugueses para funcionarem como parceiros neste programa gigantesco de infraestruturas. Portanto, o Porto de Águas Profundas foi um caso. E estou a falar de projetos que já foram executados e que estão, digamos, no terreno. Outro caso que posso referir foi o Aeroporto de Macau, o Aeroporto Internacional de Macau, em que, mais uma vez, houve esta triangulação entre interesses de Macau, interesses da República Popular da China e interesses de Portugal. Estou a falar da ponte que foi construída entre Macau e Taipa. Posso referenciar também o grande projeto que alterou completamente a geografia urbana de Macau, que é o projeto da NAMVAN, que ainda hoje é considerado um dos maiores projetos de development imobiliário na Ásia. Portanto, foi um projeto absolutamente gigantesco e que, hoje, faz parte, digamos, da linha urbanística principal de Macau. Estou a falar do terminal de passageiros, da ampliação do terminal de passageiros em Macau. Também houve, digamos, essa cooperação triangular e, digamos, só a dimensão destes projetos demonstra inequivocamente, digamos, a sua perspectiva visionária em relação... E a criação também da Air Macau, certo? A criação da Air Macau. Também esteve envolvido. Absolutamente. Absolutamente. Esteve envolvido. E também, aí está, uma vez mais, com, digamos, uma cooperação triangular entre interesses portugueses de Macau e da República Popular da China. A dimensão destes projetos, estamos a falar de projetos cujo valor acumulado de todos os projetos, na altura, estamos a falar à volta de 15 bilhões de dólares, foi mais ou menos o valor acumulado de todos estes projetos que foram desenvolvidos em Macau. E sempre, sempre com a interferência dele e sempre com a liderança dele. Mesmo em consórcios, onde estavam presentes interesses chineses da República Popular da China, era, digamos, um denominador comum, digamos, era a pessoa que, efetivamente, coordenava, digamos, todas estas intervenções. Mesmo não tendo a maioria em muitos projetos, certo? Mesmo não tendo a maioria... Tinha essa habilidade? Não tendo a maioria, mas, digamos, era sempre o acionista de referência. Portanto, era o maior acionista. Podia não ter a maioria, mas era sempre o maior acionista no desenvolvimento destes projetos. Mas não era pela sua participação acionista que ele era respeitado. Ele não era respeitado só por causa da sua participação acionista. Ele era respeitado pela sua liderança, pelo seu prestígio e, acima de tudo, pela sua reputação. de uma forma, digamos, muito clara e muito inequívoca, de congregar interesses, de conseguir definir plataformas de entendimento e em projetos, e com uma dimensão muito grande, em que nem sempre todos os interesses coincidiam, mas ele era de facto o elemento aglutinador e era respeitado pela sua independência e a sua equidistância. Portanto, estes projetos que estão em Macau, que existem em Macau, ou seja, aqueles que eu referi, e outros são projetos, digamos, que alteraram completamente a fisionomia de Macau. Transformaram e tiveram um papel importantíssimo para transformar e posicionar Macau de uma forma completamente diferente, uma pequena cidade, numa metrópole, já com uma dimensão, digamos, bastante razoável. E, portanto, isto também está para além, digamos, da sua atividade como investidor no setor do jogo, mas significa também, basicamente, que não era só isso que o identifica, não é só isso que o fez apaixonar, digamos, na sua vida empresarial e na sua vida como investidor. Uma coisa que eu acho extraordinária é que não se conhecem inimigos e, de facto, navegou por tantos, por tantos, por soberanias diferentes até, e estando nos projetos mais importantes de Macau, e que são projetos que só podem nos ver interesses que são muito diferentes, ele conseguiu passar, navegar em todos esses, em diferentes épocas, com diferentes jogalias e sempre congregar e fazer com que os projetos avançassem. Com certeza. Tudo que estivesse relacionado com o desenvolvimento de Macau, ele estava na linha da frente. E depois era uma pessoa muito discreta. Por exemplo, eu posso-lhe dar dois ou três exemplos. O Dr. Stanley e eu eram um dos maiores acionistas do Banco Comercial de Macau, que também não é muito... O Banco Comercial de Macau, que na altura pertencia ao Banco Português do Atlântico aqui em Portugal, era um dos acionistas de referência, chegou a ter 100% do Banco Sanguinho em Macau, que atualmente é o ICBC, que é uma situação que também não é frequentemente revelada, mas ele chegou a ter 100% do Banco e depois fez um acordo com o ICBC. O ICBC chegou a tomar uma participação de 25% no Banco, depois foi aumentando a sua participação. E hoje, atualmente, porque ele achou que fazia todo o sentido que o ICBC estivesse instalado em Macau, no setor da banca, e, como sabe, o ICBC é o maior banco da República Popular da China e um dos maiores bancos do mundo, se não o maior banco do mundo. Sim, em algumas categorias o maior. Exato, o maior banco do mundo. E, portanto, ele teve essa percepção visionária e, de facto, depois acabou por haver uma transação entre o Dr. Soutan Leil e o ICBC. Mas foi também um dos principais acionistas da Companhia de Eletricidade de Macau, da SEM, e foi uma pessoa que impulsionou o crescimento da SEM, como ela é conhecida agora. Porque, na altura, a SEM, a Companhia de Eletricidade de Macau, era uma pequena companhia, era uma pequena companhia que, enfim, com pouca expressão, naturalmente até pela própria dimensão de Macau, mas que hoje é um player de importantíssima relevância para o desenvolvimento de Macau e que é uma companhia que sustenta progressivamente toda a expansão e todo o desenvolvimento de Macau. E ele deu uma contribuição fortíssima, sendo um dos maiores acionistas, se não o maior acionista, deu uma contribuição fortíssima no setor da energia. Mas, nós estamos aqui a falar de um triângulo em que uma vertente é a República Popular da China, outra vertente é Macau, os investimentos que ele fez em Macau para além do jogo, mas, falta Portugal. E, em Portugal, quando se refere ao Dr. Stanley Oh, refere-se ao Dr. Stanley Oh, digamos, mais uma vez, à questão do Casino de Estrelo, ou à questão do Casino de Lisboa, ou do Casino da Pau. Mas isso é uma migalha em relação aos investimentos que ele fez em Portugal. E que, efetivamente, esses investimentos que ele fez em Portugal foram de enormíssima relevância. de enormíssima relevância. Por isso é que eu digo, esta triangulação de política, por um lado, em termos pessoais, pela atuação de amizade, amizade a Portugal, amizade a Macau, amizade à República Popular da China, ele materializou investimentos aqui em Portugal, que, incomparavelmente, maiores do que o investimento que fez no setor do jogo. Ele investiu no Banco Português do Atlântico, foi um acionista de referência do Banco Português do Atlântico, que é hoje, digamos, resultou no Banco Comercial Português Milênio, digamos, teve aqui um papel importante, digamos, no processo de fusão entre o Banco Português do Atlântico e o BCT, mas que, digamos, esteve na origem, digamos, da dimensão daquilo que é o Banco Milênio e o Banco BCP, ele foi acionista, digamos, do Banco Português do Atlântico, como, depois da fusão, foi um acionista relevante também do Milênio do BCP. Mas, para além disso, foi também o maior acionista do crédito predial português, que veio a dar a origem também para um processo de fusão, ao que é hoje o Santander aqui em Portugal. Fez também um investimento num projeto imobiliário aqui em Portugal, que é a SEGAL, que ainda hoje é a Alta de Lisboa, que ainda hoje é considerado um dos maiores projetos imobiliários a nível europeu. Estamos a falar de um projeto com 2 milhões e meio de metros quadrados. Portanto, ainda hoje é uma referência mesmo a nível europeu. Para além disso, depois fez um investimento, enfim, eu tive o privilégio de estar envolvido em todos estes projetos e também ter feito investimentos em alguns destes, praticamente em todos estes projetos que eu referi, em parceria com o Dr. Soutanleio. Mas, ele era indiscutivelmente, digamos, uma pessoa com uma visão e uma perceção digamos, empresarial e em termos de investidor como investidor uma coisa de facto única e especial. Mas, com a preocupação de investir em Portugal. Também, para além destes projetos que eu referi, ele foi um acionista de referência da EDP e enquanto acionista de referência da EDP o Dr. Soutanleio foi um apoiante das opções estratégicas da EDP nomeadamente na chamada energia verde ou energias renováveis que na altura na altura era um tema que hoje parece um tema fácil mas que na altura era um tema difícil e um pouco controverso. Um pouco controverso. Mas, ele percebeu ele percebeu digamos a opção estratégica da EDP no investimento das energias renováveis e enquanto acionista da EDP e ele foi sempre um apoiante proactivo dessa estratégia. Também acabou por fazer um investimento muito significativo no setor do shipping aqui em Portugal adquirindo a Portline e a Portline resultou de uma fusão das três ou quatro companhias das maiores companhias de navegação que havia em Portugal que fizeram uma fusão que deu origem à Portline. Ainda existe a Portline. e continua a ser a maior companhia de navegação portuguesa. Mas tudo isto o Bernardo foi feito são de facto públicos naturalmente mas com muita descrição. Certo. Não com confidencialidade porque esse tipo de investimentos não se fazem com confidencialidade naturalmente mas tem menos visibilidade pelo menos. Exatamente. Mas com muita digamos com muita descrição no comportamento porque a partir do momento em que se adquiriam estas posições em setores chaves da economia portuguesa as operações eram públicas naturalmente mas ele não protagonizava com vaidade digamos essas participações e esses investimentos que foram foram feitos. Conta-se também que muitas vezes até era por apelo de entidades governamentais normalmente das mais altas chefias porque o doutor Stanley Hill foi sempre recebido por todos os presidentes da república primeiros ministros sempre que esteve cá e poderia talvez haver existir apelos como hoje em dia temos também alguns problemas e se calhar não temos é doutor Stanley Hill suficientes para nos resolver os problemas de hoje não 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 era uma questão não não era uma questão de apelos até porque o tipo de investimentos que fazia não tinha uma ligação direta com o governo português ou porque eram iniciativas até do setor do setor privado por exemplo os investimentos no setor da banca seja o investimento no banco português do Atlântico seja o investimento no banco comercial de Macau ou o investimento no banco sanguém ou no crédito por diáltico português foram investimentos puramente privados absolutamente no caso da portline houve efetivamente uma privatização houve um concurso de privatização e portanto e a proposta que foi apresentada foi a melhor proposta e ganhou o concurso não houve interferências ele tinha era outra coisa ele tinha o cuidado de digamos de informar previamente o governo português dos investimentos que pretendia realizar em Portugal e fazia isso até porque a dimensão dos investimentos era muito relevante e ele fazia isso por uma questão de princípio não queria que as entidades oficiais lessem ou tomassem conhecimento de investimentos desta dimensão através dos jornais e portanto ele fazia sempre questão de ter esse cuidado e essa atenção mas a razão principal por mais paradoxal possa aparecer é que o doutor São e eu tinha uma relação muito profunda com Portugal a primeira mulher era portuguesa como sabe é a ligação é a ligação em Portugal de certa maneira é o início da relação a Portugal a primeira mulher era portuguesa de uma família ilustre de Macau e a primeira grande operação que ele fez a primeira grande operação que ele fez foi exatamente a atribuição da concessão em 1962 da concessão do jogo e na verdade quem atribuiu a concessão para todos os efeitos foi o governo português em 1962 portanto Macau estava sob a administração portuguesa e ele não se esqueceu disso felizmente correu muito bem para a STDN a concessão em Macau e ele achava que quanto mais mal fosse digamos aquilo que ele pudesse fazer no sentido de investimentos em Portugal contribuir digamos para a economia portuguesa de uma forma ou de outra ele sempre esteve aberto a essas situações mas lá estamos outra vez perante aquela situação que a maior parte das pessoas identifica digamos os investimentos do que o setor hoje aqui em Portugal identifica com o que é normal porque digamos acaba por ser digamos o que tem mais impacto de certa maneira impacto mediático mas está longe de ser digamos a relevância dos investimentos que ele fez diretamente em Portugal além além dessa faceta dos negócios tem muitas outras uma que já referiu de filantropo tem também uma outra que também já referiu a cultural e portanto aí muito através das fundações da Fundação Oriente e da Fundação Macau e tem também uma outra que é desportista essa acho muito interessante também era uma pessoa que gostava muito de desporto praticava vários não sei se praticou também com ele sim pratiquei pratiquei joguei ténis com ele costumava jogar ténis com ele e ele digamos era uma pessoa muito disciplinada naquilo que fazia do seu ponto de vista desportivo quer a nível da natação quer a nível do ténis era uma pessoa que levava a sério aquilo que fazia mas portanto essa relevância essa essa característica que acabou de falar tem a ver também com o seu próprio espírito de disciplina disciplina em relação a ele próprio disciplina em relação à saúde infelizmente as coisas aconteceram estas coisas acontecem mas ele teve um pouco casado porque ele estava na plena no pleno uso das suas faculdades pessoais intelectuais e as coisas aconteceram de uma forma infeliz que resultou basicamente de uma queda que nos pode acontecer a qualquer um de nós mas há uma outra situação que eu gostaria de também referir e esta sim tem a ver com o jogo e que é uma situação também absolutamente relevante e que não tem sido também mais uma vez não tem sido referida digamos na sua verdadeira dimensão como sabe o doutor St. Lee O doutor St. Lee O doutor O doutor teve durante muitos anos um polio no jogo em Macau e o governo da República Popular da China numa determinada altura decidiu e bem de certa maneira ele digamos nunca foi uma pessoa combatente em relação a esse tema as pessoas pensaram que o doutor St. Lee iria reagir muito mal perder o monopólio mas ele compreendeu perfeitamente compreendeu a lógica da política da República Popular da China e nunca foi digamos um combatente da transformação de uma política com a qual ele viveu durante muitos anos durante muitos anos mas há aqui uma outra questão ele conseguiu de certa maneira transmitir uma boa parte dos seus géneros aos filhos e então aconteceu digamos aquilo que era quase impensável é que neste momento a verdade é que ele tem uma filha que é Daisy que é a atual presidente do conselho de administração da SJM tem uma filha que adquiriu 50% da concessão da MGM que é Pantsy e tem um filho que é o Lawrence que neste momento tem 50% da MGM se não tiver já a totalidade do capital porque entretanto estavam a correr negociações pela adquirida participação dos australianos ou seja onde estão investidores onde estavam e estão investidores australianos no caso da Mel quem gera os destinos da companhia é o Lawrence no caso da MGM a Pantsy tem uma posição relevante digamos na concessão da MGM na medida em que ela chegou a adquirir 50% e a Daisy é a atual presidente do conselho de administração substituiu o doutor o doutor o doutor o doutor portanto há aqui um aspecto que é importante muito importante realçar normalmente por razões muito especiais mas normalmente o processo de sucessão dos grandes multibilionários asiáticos nem sempre corre da melhor forma e muitas vezes veem-se grandes grupos digamos a falharem precisamente por causa desse processo de sucessão e portanto esse é outro triunfo em termos de ordem pessoal que o doutor Stanley O conseguiu deixar como herança ou seja tem três filhos que neste momento podem perfeitamente e com maior tranquilidade darem e garantirem a sucessão de um grande grupo internacional de um grande grupo da Ásia isso é um privilégio é um privilégio porque nem sempre infelizmente isso acontece e portanto ele teve também esse cuidado teve o cuidado de orientar os filhos para uma determinada ambição com requisitos de competência de experiência de treino de treino no processo que hoje cada um à sua maneira gera digamos interesses económicos da maior relevância para a região de Macaupe isso é muito muito importante o legado o legacy digamos neste caso concreto foi muito importante e ele foi uma pessoa que nunca se esqueceu disso teve isso sempre presente e o resultado está a vista aproveito também para 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 introduzir um outro tema que é o tema do legado do doutor Stanley ao cá em Portugal e como é que agora a sua dinastia também vai lidar com isso porque nós sabemos que o filho dele que tinha maior ligação com Portugal e que morreu cá que era o Robert mas os outros talvez não tenham a mesma ligação a Portugal portanto não sei se já tem se tem os mesmos todos os investimentos que falámos até agora mas terá com certeza alguns que têm que ser seguidos pois esses alguns desses investimentos foram digamos foram equacionados numa perspectiva de parada técnica e portanto foi nessa perspectiva que foram equacionados eu estou convencido digamos que é uma questão de tempo mas estou convencido que os filhos os atuais filhos que também olham estou convencido não tenho a certeza olham para Portugal digamos com a mesma com a mesma estima estima não tenho mais pequena dúvida sobre isso agora há aqui também uma questão geracional por exemplo os filhos da primeira mulher do Dr. mas a estima existe e se eu não tenho a mais pequena dúvida a estima existe mas também eles tiveram que consolidar um processo houve aqui um processo de consolidação das suas lideranças em relação às empresas onde eles têm as responsabilidades neste momento quer o Lawrence em relação a Melco quer a Deise em relação a SJM quer a Pense em relação a MGM portanto eles tiveram o seu processo também de consolidação dos seus interesses na Ásia especialmente em Macau e em Hong Kong mas eu não tenho a mais pequena dúvida que dada a estima que mais cedo ou mais tarde eles também não deixarão de olhar talvez com uma profundidade diferente é natural por lá quer dizer muitas vezes em Portugal quer no princípio antes de ter a concessão portanto estamos a falar dos anos 60 e na altura não era tão fácil vir a Lisboa mas como uma parte das negociações eram em Lisboa com o Ministério do Ultramar na altura uma parte das negociações e outra parte com o governo de Macau com o governador em Macau mas ele vinha muito a Lisboa a mulher também vinha muito a Lisboa e portanto a relação era diferente mas a estima existe na família e não tenho a mais pequena dúvida que é uma questão de tempo mais cedo ou mais tarde eles também não deixarão se fizerem investimentos fora de Macau eu não tenho a mais pequena dúvida que Portugal está em prioridade mas eles tiveram também consolidar os seus processos a liderança em Macau e é um bom muito bem e perguntava-lhe ainda se existe algum episódio em particular que gostasse de relembrar ou pudesse partilhar connosco relativamente ao Dr. Stanael e na convivência que teve com ele algum episódio seja de que temática for se houver alguma coisa que possa partilhar connosco os episódios durante tanto tempo os episódios são muitos não é mas eu enfim não gostaria de personalizar muito tendo em atenção que este depoimento é digamos é uma homenagem digamos ao Dr. Stanael mas de qualquer maneira eu gostaria de dizer o seguinte há uma outra situação também muito relevante e digamos e a postura do digamos deste deste meu depoimento é apenas uma é porque eu tive a sorte o privilégio como se quer dizer de acompanhar estas operações que fiz e em que o Dr. Stanael foi digamos o protagonista naturalmente foi o protagonista de todas estas operações e que revelam digamos uma outra faceta do Dr. Stanael e portanto eu preferia digamos no sentido da homenagem e de pôr os pontos nos is de pôr os pontos nos is eu gostaria de referir episódios relacionados com o Dr. Stanael e que não tem nada a ver digamos com a sua atividade digamos como investidor no centro do jogo que é digamos do conhecimento público portanto as histórias que o Bernardo não está pedindo para contar eu prefiro contar as histórias efetivamente em que ele esteve envolvido e há aqui uma situação que não pode ter a maior relevância e que eu de certa maneira escolhi para o fim tem a maior relevância e a maior relevância qual é basicamente foram os investimentos que a República Popular da China fizeram em Portugal na altura da crise já vai contar novidades não sei nada na altura da crise é que na altura da crise estamos a falar em 2008 9 10 11 basicamente mais agressivamente digamos em 2011 Portugal teve um momento muito difícil que deu origem como todos nós sabemos a intervenção da Troika em Portugal e o governo português fez na altura grandes apelos e bem para que houvesse investimento em Portugal investimento estrangeiro em Portugal e tanto os países europeus como Estados Unidos da América como outros países poderiam corresponder digamos proactivamente esse tipo de investimentos que houve em Portugal e havia dois tipos de investimentos estamos a falar de investimentos públicos estrangeiros uma digamos um ato básico de solidariedade digamos era a aquisição de vida pública portuguesa porque era importante na altura era muito importante e a República Popular da China foi proativa na compra de dívida portuguesa no mercado internacional e a partir de uma certa altura começou-se a pensar noutro tipo de investimentos investimentos que tivessem mais a ver com o tecido empresarial que estava digamos mais ou menos eu não diria debilitado mas pouco frutodecido e então houve aqui o seguinte o Dr. Sun Yiu nessa altura ele foi sensibilizado para esse ponto e para essa realidade e como tinha digamos uma vantagem que foi na parceria com os grandes grupos chineses que participaram digamos no programa de infraestruturas de Macau as relações do Dr. Sun Yiu com grandes companhias chinesas era relevante nomeadamente com a entidade que tinha de certa forma de certa forma não tinha mesmo a supervisão das empresas públicas chinesas que é uma entidade chamada Sarsac o Dr. Sun Yiu foi muito insistente e muito ativo na sensibilização de interesses da República Popular da China poderem investir em Portugal e de certa forma para não dizer com muita relevância esses investimentos que foram feitos em Portugal tiveram digamos a sua contribuição quer na sensibilização como um deles a própria digamos o próprio posicionamento enquanto investidor mas para nós termos uma ideia muito rápida e muito sumarizada houve um investimento da China Three Gorges na EDP como eu disse onde ele acabou por ser também acionista mas para além da EDP houve o investimento da State New It na Ré que foi um investimento relevante e depois há um outro investimento que não foi tão não é tão conhecido mas que foi efetivamente executado que foi o investimento da SinoPEC que é uma das maiores companhias de petróleo da China na Galp concretamente na subsidiária da Galp que está no Brasil para termos uma ideia digamos o investimento da SinoPEC na subsidiária do Brasil onde tomaram uma posição muito muito relevante é mais ou menos o dobro do investimento que foi feito na REN pela State Grid e pela China City Coaches na EDP só que o investimento da China City Coaches na EDP não tem três componentes fala-se mais da primeira componente do que das outras duas componentes portanto a primeira componente foi a aquisição de uma participação de 21,5% mais ou menos para ser mais exato 21,35% na EDP mas essa foi a primeira componente mas depois havia uma outra componente muito importante que era a CTG trouxe bancos chineses que investiram 2 bilhões de euros o primeiro investimento foram a volta de 3 mas que investiram 2 bilhões de euros na renegociação da estrutura financeira da EDP através de bancos da República Popular da China mas foi a China que hoje este que se trouxe portanto tem muito melhores condições quer a nível da maturidade quer a nível das taxas das taxas de juros o que fez com que a EDP aliviasse o seu balanço para investimentos que considerava fazer nomeadamente no setor das energias renováveis portanto essa componente foi muito importante e a outra componente foi em ativos da própria EDP portanto subsidiárias da EDP a China Security Borges comprometeu-se a investir mais 2 bilhões de euros em participações minoritárias participações minoritárias ou seja a EDP mantinha sempre os 50% da subsidiária e eles podiam investir até 49% mas ao investirem os 49% estavam a transferir diretamente para a EDP recursos financeiros adicionais porque no processo de privatização a compra das ações da EDP o principal beneficiário foi o Estado que era o detentor das ações que foram vendidas digamos no mercado portanto essa fase foi uma fase muito complicada para Portugal e esses investimentos foram muito relevantes pela sua dimensão na economia portuguesa excluindo digamos a questão da aquisição no mercado internacional de dívida pública portuguesa portanto foi uma ajuda muito grande foi uma ajuda que qualquer dos nossos parceiros tradicionais em termos internacionais poderiam ter feito mas efetivamente quem teve a coragem de avançar foram estas empresas da República Popular da China mas não é só uma questão de coragem é uma questão e foi uma questão de solidariedade perante um momento difícil o governo da República Popular da China que é a entidade que coordena digamos todas estas das companhias que eu acabei de fazer perceberam que era um momento de manifestar a solidariedade que era absolutamente crucial que fosse demonstrado da parte deles e fizeram sem qualquer hesitação e o Dr. São Liga também esteve envolvido nesse processo de sensibilização quer do governo chinês quer de grandes grupos económicos chineses no sentido de se fazerem estes investimentos em Portugal num momento difícil Muito obrigado esse episódio é uma maravilha muito obrigado pela disponibilidade e aí Obrigado.